Olá, seja muito bem-vindo ao Resolvendo Dilemas. Estamos aqui nos estúdios da TV Cidade, no canal 14 da Anete e em todas as outras nossas plataformas digitais. Hoje o programa está muito mais leve, está muito mais light, porque vai tratar de um tema que eu, de coração, sou uma medrosa e eles vieram para, na verdade, tirar de mim todo esse medo. Quando a gente fala em viajar para fora do país, sair da nossa região, eu já fiz isso, mas era num momento da minha vida onde eu não tinha nada para perder, vamos dizer assim. E naquele momento eu precisava fazer uma experiência diferente. E eu fui então, passei 15 dias no México, fazendo uma imersão profissional, uma imersão de trabalho que mudou minha vida. Vocês que me conhecem, que convivem comigo, sabem o quanto isso é importante. Mas hoje em dia, quando eu penso em fazer uma viagem mais longa, algo direcionado, um intercâmbio, eu confesso para vocês que eu morro de medo. Começar que, geralmente, esses intercâmbios exigem uma fluência de inglês que eu não possuo. Olha, já estou batendo aqui, pode dar as mãos a palmatória, apanha, porque esse é ainda um grande, uma grande dificuldade para mim. E quando eu estava conversando com essa mulher incrível, que eu já admirava ela muito antes de saber quem ela era e que ela era, na verdade, a mãe do Lucas. Gente, eles toparam vir aqui contar como é que é essa ótica de falar sobre uma viagem para o outro lado do mundo, praticamente. Outro continente, ficar distante, separado da família, passando e conhecendo coisas que nunca conheceram. E, num contexto que a gente vive, de violência, de medo, de dúvida, e no caso que a Li vive muito mais do que a gente, porque ela vivencia isso diariamente, eu disse, você precisa contar para a gente como é isso, como foi essa ótica de uma mãe que deixa seu filho adolescente fazer uma viagem para fora do país, sem estar presente junto. Por isso, estão hoje aqui no nosso estúdio, a Liane e o Lucas, para contar dessa história. Liane, obrigada por ter aceitado. Eu sei que os estúdios da TV Cidade já são conhecidas por outros motivos, né? E é muito legal poder ter você aqui para falar de uma faceta, de uma versão da Liane, que eu acho que poucas pessoas conhecem, que é a Liane mãe. Todo mundo conhece a Liane que defende, a Liane que protege, a Liane que cuida, ou a Liane que educa. E agora vai conhecer a faceta da Liane mãe. Como é que foi essa história? Como é que nasceu tudo isso? Então, primeiramente, obrigada pelo convite, pela confiança, né? Pela oportunidade de estar aqui. Sim, de fato, né? Eu desenvolvo vários papéis na sociedade. E o papel de mãe, ninguém... Quem me conhece sabe que eu sou bastante mãe coruja, especialmente com o Lucas, né? Então, foi ele que decidiu viajar. Ele que decidiu sempre desde o início. Nunca eu incentivei. Foi sempre ele que disse, mãe, eu vou fazer intercâmbio. E foi atrás, decidiu o país e decidiu como que ele iria fazer. Eu sempre procuro passar confiança para ele, assim como eu passo nos meus atendimentos. Eu acho que o sucesso de qualquer escolha da gente na vida é confiança. Então, vamos confiar que vai dar tudo certo. E nesse caso, deu tudo certo. Foi opção dele o país, a agência de intercâmbio. E eu também tive muita sorte de conhecer a Rosa, através da Canadá Intercâmbio, que ela me passou uma segurança, assim, espetacular. Em nenhum momento eu balancei. Minhas amigas me diziam, como é que está o teu coração deixando o filho viajar para outro continente, né? Eu sempre fui firme e nunca nem tremi na base assim. O dia que eu tremi um pouco na base foi quando eu vi ele embarcando no voo internacional. Aí sim. Até porque ele me disse, tchau, mãe, obrigada por tudo. E ele deixou bem claro que ele não voltaria. Gente do céu! Lucas, e para você, como é que começou? Conta para mim como começou isso tudo. Porque, a gente sabe, não é uma coisa que eu sento aqui agora e digo, ah, eu vou fazer o intercâmbio e eu compro as passagens e viajo amanhã. A gente sabe que não é assim. Como é que nasceu esse desejo de viajar, de conhecer, de ter essas outras experiências? Bom, começou quando eu era menor, devia ter uns 6 anos, 5. Eu sempre assistia vídeo, principalmente sobre carros, que eu sei que no Brasil é um mundo muito caro para esse tipo de coisa. Por exemplo, kart, uma coisa muito cara aqui. E eu sempre fui fã dos carros e das atrações nos outros países. E do inglês também. Meu pai sempre me incentivou um monte a aprender inglês, esse tipo de coisa. daí ele falou, ah, não sei o quê. Podia fazer intercâmbio por um tempo, depois trabalhar e ficar morando lá. Aí começou aí, meu sonho de ir para outro mundo e conseguir comprar o carro que eu quero com menos esforço. Olha só! E quando foi que você tomou a decisão? Agora eu vou. Foi ano passado, acho. Que eu estava olhando lá, um amigo meu foi para o Canadá, daí pensei, olha só que legal, foi com uma agência, passou um mês lá, disse que aprendeu um monte, foi muito legal. Eu comecei a conversar com a minha mãe, daí ela gostou da ideia, aceitou e me incentivou também. Daí depois de tempo a gente começou e atrás, a gente foi em outras agências ver também, daí ela comentou sobre a Rosa. E a Rosa, inclusive, foi com uma segunda mãe no Canadá para mim. O filho dela sempre foi meu amigo, porque ela vinha para cá, para a Infalpilha, depois de uns tempos, ela sempre vem para cá visitar a gente. E o Nicolas era meu colega no Lourdes ali. Daí, por causa disso, eu escolhi eles daí. Tem a familiaridade toda, né, de ser daqui, de já conhecer a gente. A gente sabe o quanto isso é importante, né? Liane, quando ele embarcou, eu te disse que não ia voltar mais? Uns dias antes, ele já estava me dizendo, mãe, eu não vou voltar, mãe, eu vou ficar lá. Mas eu pensei assim, ele sempre foi muito de casa, muito caseiro. Pensei, ele vai estar lá, ele não vai gostar, ele vai querer voltar correndo para casa. E não, ele se adaptou. Lá, ele teve uma família, o Host Family, que falam, né, que abraçou ele, foi uma família mesmo. Botava ele numa caminhonete junto com outros colegas para ir num parque. Ele não queria voltar para casa. Fazia comidas maravilhosas para ele. E daí tinha a Rosa, que lá fez de tudo para ele ficar. Daí nós esbarramos na questão financeira, infelizmente, né, para ele não ficar lá nesse momento. Mas qual é o maior problema? Ele é menor de idade ainda, né? E você sabe que no exterior, menor de idade não tem muita vez. Então, nosso objetivo agora é... Se preparar. Comprepar a maior idade e daí ele vai escolher. Se ele cair de novo, né? Já tem portas abertas lá no Canadá. Então, eu não dei muita bola, assim, quando ele me deu tchau e disse que não ia voltar. Porque eu pensei que ele voltaria bem feliz. E não, ele voltou triste. Ele queria ter ficado. Ainda mais que surgiram muitas oportunidades para ele ficar lá, oportunidades boas. Mas daí esbarrávamos nessa questão financeira que a gente também tem que verificar, né? E é natural, né? Tem que pesar, né? Não é um projeto. É um projeto de vida, né, Lucas? Eu acho que essa tua ideia de mudança, apesar de você ser tão jovem, ela é uma tomada de decisão de mudança de vida, né? Uma construção de uma nova vida fora do teu próprio país, distante da tua família. Em momento algum, você fica receoso? Olha, não. Na verdade, não. Eu sei que tem uma família que me acolhe muito bem aqui. Inclusive, eu amo muito meus pais, mas a vontade de viver em outro país, por causa dos meus principais motivos pessoais, eu prefiro outro país e não me importa de ficar longe da família para alcançar meus sonhos. E ele sempre foi assim. Foi ele que decidiu fazer inglês. Pai, mãe, eu quero fazer inglês. E daí a gente colocou ele no inglês. Ele... Foi sempre ele muito decidido. As poucas coisas que ele decide é por ele. O resto eu tento incentivar, mas não dá certo. Eu acho tão bonito essa conexão de vocês e essa aceitação, sabe? Principalmente eu, se estivesse no teu lugar, de todas essas experiências que você tem, né? E de toda essa visão diária, de dor, de tristeza, de violência. Eu acredito que se fosse eu, eu não deixaria. Por ter esse medo, por ter toda essa construção, né? Apesar de que a gente sabe, estatisticamente falando, o nível de violência é praticamente zero lá e tudo. Como é que foi convencer o pai? O pai foi também tranquilo, né? Ele sempre aceitou de boa, assim. Ele nunca ficou receoso também, até porque a gente confia no Lucas. O Lucas é um adolescente que ele não se envolve com qualquer pessoa. Ele é muito seleto nas companhias, né? Ele não é muito de sair, de ser afoito, como os adolescentes geralmente são. Então, eu sabia que ele não ia ultrapassar barreiras. Começa por ali, né? E eu, em razão do meu trabalho, eu procuro não passar mais em segurança do que eu já passei pra eles, né? Eu não deixo eles andarem na rua sozinhos. Geralmente eu busco, eu levo, pago alguém responsável pra isso. Só que eles têm que conhecer um pouco do mundo também, né? Lá ele andou de ônibus, de trem, né? Acho que foi bom isso. Ele conheceu um mundo diferente, uma visão diferente. Ele me disse, mãe, lá na rua, no Canadá, tem gente que dorme na rua, os usuários de droga. Coisa que ele nunca tinha visto aqui no Brasil, pessoalmente, né? Coisa que eu nunca deixei ele ver. Então, acho que foi bom isso também, procurar mostrar o mundo pra ele, não só o lado ruim e nem só o lado bom, né? Que ele visse com os próprios olhos as questões de concepção de vida dele. Outra situação, né? Questão de valores, de preço, né? Que ele achava que era uma coisa ir pra Vancouver, né? No Canadá, né? Que era tudo mais fácil, enfim. Não é? Por exemplo, que ele me contou, corte de cabelo custa 40 dólares, né? Coisa que aqui é relativamente barata, né? Então, pra ele foi uma experiência... Custa 40 aqui também, só que em reais. É, mesmo preço. É, a alimentação também, ele viu a questão de valores, acho que foi bom isso pra ele, pra ele escolher pra onde ele quer ir, porque o mundo é dele quando ele completar a maioridade, né? E ele tá decidido já o que ele quer fazer. O que que foi mais emocionante lá? Acho que a parte de ir embora, a parte de deixar várias amizades que eu fiz, se esparar pra cada canto do Brasil, porque o grupo era de cada... Cada pessoa vinha de algum estado, praticamente isso. Acho que eu chorei muito no último dia lá, da despedida, da de aula pros meus amigos que eu fiz lá, pelos instrutores da própria Canadá Intercâmbio, a Rosa, o Frank, ele vai saber o que eu tô falando, o Gabriel, a Juliana, vários que estavam lá. Eu fiz uma conexão muito especial com eles, sabe? E vou guardar sempre eles no meu coração, quero revê-los algum dia. Aí vai, né? Porque é um projeto isso. Isso, certamente vai revê-los. Agora é só organização, na minha percepção. De tudo que tu aconteceu lá, eu gosto sempre de falar dos dois lados. Qual foi a treta? O que que mais te... Tipo, ai, bah, isso aqui, eu não gostei. Acho que a parte menos pior, assim, mais dojenta, é de tu ver o pessoal que usa coisa não muito legal pro corpo, lá tirado no chão, por exemplo, os caras se injetando, fazendo um monte de coisa, elas são drogas no meio da rua e tô olhando eles. Isso não é uma parte muito legal. É engraçado você, como faz isso de com o povo, porque a gente até já vê isso, né? É realmente, tem um dedo dali aí, de não ter esse contato aqui. Mas é porque, infelizmente, é um problema da sociedade, né? A questão do uso de drogas. E vocês falaram uma coisa que eu acho bem interessante. Quando a gente convive com grupos e com eventos e com, né? Principalmente no jovem, eu acho muito legal uma frase que a Bea sempre repete, que é assim. O seu filho faz isso em casa? Né? Ah, ou não, como é que ele vai se comportar lá fora? Ele vai se comportar exatamente igual como ele se comporta em casa. Se ele é bagunceiro, ele vai ser bagunceiro. Se ele é desorganizado, ele vai ser desorganizado. Né? Não... Vai mudar? Pode, pode evoluir, pode amadurecer. Mas não logo que chega, né? Porque tem que se adaptar à cultura. E essa adaptação pra ti, como é que foi? Olha, foi muito tranquila, porque o meu host lá, ele foi outra pessoa que tem no meu coração, o Filipe, uma pessoa muito legal que me ajudava em muitas coisas. Lá eu comecei a lavar minha roupa, que era coisa que eu não fazia aqui em casa. Lá eu lavava minha roupa, estendia a roupa, lá eu fazia a janta, quando ele ia lá me ajudar, explicava as receitas de lá, me ajudava, aprendi jardinagem com ele, e muito sobre inglês também, ele me explicava um monte de coisa. Eu acho interessante esse modelo, né? de aprendizagem na prática, de aprendizagem na prática, porque a vivência, e é um dos, talvez das minhas bengalas em relação ao inglês, né? Eu tenho essa dificuldade e acho que só vou conseguir aprender de verdade se eu realmente fizer uma experiência de imersão dessas, porque pra mim é muito difícil. Eu não sei se é porque nós já estamos lá depois dos 40, não é assim tão simples assim, né? Eu disse que eu sou o ser humano que mais pagou curso em inglês na vida. Eu já estaria formada na quantidade de cursos que eu paguei. Mas a aprendizagem, eu acho que na prática, ela tem um diferencial nesse processo, né? Ele nos dá vivências e conexões que talvez só num cursinho aqui a gente não tenha, né? Às vezes o potencial de um prazo até curto, um mês, num ambiente aonde você está imerso, vale 3, 4 anos de inglês aqui. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Tu acha que tu aprendeu mais inglês em um mês do que tu aprendeu nessa tua jornada? Sim, porque eu comecei inglês com 7 anos ali e parei 2 anos atrás de fazer inglês, tinha me formado já, mas nada se compara a um mês lá falando inglês direto, pensando em inglês toda hora, cada minuto, porque lá além de tu só falar inglês, tu consegue entender os outros sotaques, porque o Canadá é um país que abrange várias pessoas de cada canto do mundo. Aí tinha lá indiano, tinha africano, tinha francês, alemães, tinha várias etnias de cada canto do país lá. E lá tu tinha que se virar, não tinha falar em português, não tem essa. O inglês nunca foi um ponto muito difícil pra mim, porque eu sempre fui bom no inglês, mas lá, por exemplo, quando eu voltei pra cá ainda estava pensando em inglês, lá é outra, muda muita coisa. Lá aprendi muito mais do que todos os anos com o curso aqui. Ele me obrigava a falar inglês em casa, ele dizia, não, 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 e nem inglês. Que ótimo! Eu não sei falar inglês, às vezes eu tento ouvir o que ele fala, mas não muito. E me chamou também a atenção o preparo dele, porque quando a gente bater o martelo, tu vai pro Canadá. que daí a gente começou os trâmites, compra passagem de avião, né? Vamos verificar quando vai ser o tempo lá. Visto, documento. Isso. Aff, Maria. Ele começou a ficar mais em casa do que ele já ficava pra assistir filmes e vídeos em inglês, inglês canadense, daí, né? Acho que ajudou ele também um monte nisso, né? Ele se focou mais, assim, conhecer um pouco a cultura do Canadá também pra chegar lá não tão cru assim, né? Tem algumas coisas lá no Canadá que eles não conhecem, né? Por exemplo, goiabada, erva mate, chimarrão. Ele levou, inclusive, pro roste dele, o Filipe, pra conhecer também um pouco da nossa cultura. O Filipe, ele é uma pessoa, segundo o Lucas me contou, que ele é bem da natureza, ele plantava o próprio alimento. Então, ele fazia os alimentos que ele mesmo plantava. Então, levar erva, chá, goiabada, mel, que a gente levou, mumu, nós levamos, né? Doce de leite. Pra ele foi bom também, pra trocar um pouco de experiência, né? A nossa experiência com a dele. E ele chegou a tomar mate? Chegou, fiz lá o chimarrão pra ele. Ele não gostou muito, falou que era muito normal, não tinha muita graça. Ele xingava eles quando eles chegavam em casa com salgadinho, né? Ele dizia que era veneno, né? Ele tinha alguma coisa contra a indústria canadense sobre alimentos lá. A gente levava cookies, coisa industrializada e falava que não ia aceitar aquilo lá. Se a gente fosse comer mac, coisa assim, McDonald's, hamburguesquinha, tinha que ser fora de casa. Porque ele não suportava o cheiro. E é um trabalho de resiliência cultural, né? Essa troca. Imagina, ele ficou nessa casa com outros três colegas, né? Três intercambistas. Cada um de um lugar do país, né? São Paulo, sei lá. Cada um com sua cultura, cada um com sua vivência, com sua família. Ele também precisou ser um pouco maleável, né? Mas se deram bem, não houve nenhuma briga, né? Foi tudo certo. Dei sorte também de cair com companheiros bons de quarto e deu tudo certo também. Foi outras amizades que eu vou levar pra sempre também. a resiliência de se desafiar, né? Volta de lá um Lucas que sabe lavar roupa. Mãe, essa parte do vídeo eu garanto, eu prometo de te entregar só essa partezinha pra que daí quando ele não quiser lavar roupa aqui você lembre ele de que ele fazia isso muito bem lá. Vai ser ótimo. É, vai ser ótimo. Porque eu acho que esse é o grande diferencial da experiência, né? Tu volta de lá uma pessoa mais madura mais responsável consigo mesmo apesar de tu mesmo dizer que já era perfil do Lucas esse modelo de responsabilidade, né? Eu acho que isso é o grande diferencial de uma experiência de imersão como essa aonde tu adentra uma cultura que tu não conhece que tu tá muito distante e ainda tem que conviver com culturas outras ali em conjunto seguir regras que não faziam parte da tua vivência e aprender com elas, né? As razões por exemplo qual é a razão do filho dele preferir comidas orgânicas e mais naturais e ser tão contra então é um aprendizado de resiliência de entender o outro de empatia, né? Com certeza de vivências, né? Eu tenho certeza que ele voltou outra pessoa com outra visão, né? E eu sempre dizia pra ele Lucas, vai de coração aberto porque ele tava preocupado quem serão meus colegas de quarto? Como vai ser a casa onde eu vou ficar? Vai de coração aberto confia vai dar tudo certo o que é pra ti vai ser pra ti e eu sempre gosto de colocar sempre isso segurança e pensamento positivo que as coisas dão certo, né? E deu tudo certo eu não tive um contratempo com ele o único contratempo que eu tive assim foi que teve um um passeio lá que ele tinha dito que ele não ia ir e na última hora a Rosa da intercâmbio eu disse não, ele vai ir porque ele nunca mais vai ter 17 anos no Canadá ele tem que ir e ele foi e ele disse foi o melhor passeio que eu fui então foi um contratempo bom digamos assim, né? que eu tive que de última hora conseguir fazer o acerto pra ele ir nesse passeio que ele conheceu foi esse passeio aí da neve, né? que ele foi Ah, eu ia até comentar porque fora das câmeras você tinha dito que queria ir em um momento que tinha neve que é em janeiro, né? Em janeiro vale a pena conhecer a neve eu sou meio anti-frio é muito frio ele disse que passou frio Ah, não foi tanto frio assim mas eu adorei porque é muito legal ver o gelato pegar a neve tacar nos teus amigos acho que essa parte é mais legal sem contar o Canadá nesse passeio que a gente foi a gente viu muitos lagos muito bonitos acho que é um lugar mais bonito que a gente viu na minha vida foi lá é um passeio assim que vale muito a pena conferir É interessante claro, né Lucas? A gente sabe que 17 anos você ainda com certeza vai ver muitas coisas lindas no planeta e é legal de ouvir que dentro de tudo que você conhece a amplitude a beleza natural foi o que mais te agradou porque todo mundo fala muito sobre viagem sobre conhecer e acaba às vezes deixando as belezas naturais em segundo plano às vezes é a festa a balada é outra coisa que chama atenção principalmente nessa idade eu sempre brinco que a Rosa pra mim nesse projeto dessas viagens aonde vão os jovens as crianças porque vai criança de 10, 12 eu pra mim ali é as férias dos pais eu sempre digo isso eu digo os pais estão tirando 30 dias de férias isso é os pais estão tirando 30 dias de férias a gente sabe que é uma brincadeira e tudo mas eu acho que no sentido da segurança acaba sendo 30 dias de férias pros pais porque a gente sabe e convive um pouco e vê isso o quanto tem de responsabilidade com cada um dos filhos que chegam lá acabam se tornando uma família pelo que a gente observa com certeza é como se você fosse da família da Rosa exatamente nos tratou cada um com muito carinho muito afeto sempre muito responsável ela e a equipe de instrutores lá sempre cuidaram muito bem de nós é isso que coisa boa gente o nosso tempo tá acabando Li eu queria te entregar as câmeras pra você fazer uma dedicatória alguma coisa que você queira dizer e principalmente mostrar esse lado Liane mãe que eu acho que a nossa comunidade em Farroupilha ainda não tinha tido essa oportunidade eu digo assim que os filhos foram feitos pra voar eu não quero segurar ele perto de mim é muito bom ter os filhos perto da gente sim mas os filhos foram feitos pra voar e eu invisto nisso pra que eles voem que eles alcem voos conforme o sonho deles o que depender o que eu puder fazer eu vou fazer claro que tem situações que fogem um pouco do nosso alcance por exemplo essa história dele ia viajar em janeiro e o visto não ficou pronto né mas daí foi em julho e tem um motivo tem uma explicação e foi melhor talvez os colegas não teriam sido os mesmos né enfim então se eu puder dar uma dica pros pais que vão ter os filhos que vão fazer intercâmbio confiem né conheçam a agência de intercâmbio né que acho que isso é fundamental pra passar segurança pra gente e passe segurança pro seu filho né que eu acho que isso ajuda um monte né depois chora escondido se for preciso né afinal nós somos humanos também né mas tem que deixar sabe é o mundo que tá aí pra eles né que tá se abrindo pra eles Lucas e pra aqueles teus colegas das escolas aqui que vão assistir na tv ou posteriormente no youtube qual é a tua mensagem pra esse jovem que tá aqui e que quer participar de algo assim olha eu eu acredito que seja uma das melhores escolhas que essa pessoa pode fazer no início eu tava me fresqueando um ponto um pouco pensando se valer a pena ou não mas valeu cada centavo cada minuto que eu passei lá que tu vai adquirir experiências que tu nunca vai ter uma vida inteira vai fazer novas amizades tu vai aprender muita coisa lá uma coisa que tu vai levar pra vida pra sempre também uma coisa que tu vai precisar é aquilo ali vai mudar tua forma de ver as coisas parece mil vezes que eu tô falando mas é realmente isso vai te ajudar um monte gente muito obrigada por esse relato eu acho que isso é um alento é um carinho que a gente pode fazer pra toda a nossa comunidade porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui que querem que pensam e que também possam estar agora oportunizando isso vendo o que é real que pode acontecer pode é só planejar obrigada a nós pelo convite pela oportunidade beijo